Nunca Nem mesmo assim As pazes contigo Eu farei Nunca Quando a gente perde A ilusão Deve sepultar Coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço Por favor Como foi sincero Meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça Também de dizer Que é você Quem me faz Adorecer Pra que eu Viva em paz Nunca Nem que o mundo caia Sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo Eu farei Nunca Quando a gente perde A ilusão A ilusão Deve sepultar Coração Como eu sepultei Saudade Diga a esse moço Por favor Por favor Como foi sincero Meu amor Meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça Também De dizer Que é você Quem me faz Adorrecer Pra que eu Viva em paz Pra que eu viva em paz Dos Desta